Bem-vindo à Voz da América, bem-vindo ao Washington Fora de Horas, nesta terça-feira, primeiro dia do mês de dezembro, o último mês do ano. Eu sou Álvaro Luzer Andrade e vamos viajar pelo Mundo das Notícias nos próximos 30 minutos. Falaremos sobre o Dia Mundial de Luta contra a Sida, que se assinala hoje uma luta que continua por ganhar, pelo menos de forma mais completa. Entretanto, outras notícias, ainda em Angola, autópsia ao estudante morto na manifestação de 11 de novembro, revela que teve a morte violenta. Em Moçambique, o governo anuncia a construção de aldeias para deslocados em Cabo Delgado. Cabo Verde, um ataque à rede informática do Estado, um atacante está identificado segundo os responsáveis, um grupo internacional. Vamos mais à frente também atualizar a situação da Covid-19 nos países africanos de língua portuguesa. Nos Estados Unidos, Joe Biden anuncia a sua equipa econômica ao natural da Nigéria como o segundo homem do Departamento de Tesouro. E temos, vamos falar também sobre o Iêmen, mais ataques naquele país. Muitas notícias para desenvolver, bem como aquilo que está trending nas redes sociais, hoje é conhecido, pelo menos aqui nos Estados Unidos, como a terça-feira de doar, o Given Tuesday. Vamos à frente ver o que é que isso está a significar nas redes sociais. Quero lembrar que a Voz da América está presente na nossa página, voaportugues.com, 24 ou 24 horas, com a informação atualizada e também nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Suporamos acompanhar agora a nossa referência VOA português. Temos a nossa emissão de rádio a partir das 16 horas de Cabo Verde, 17 na Guilherme e Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 em Moçambique, 14 horas em Brasília e 19, 18 horas em Portugal. Portanto, pode acompanhar-nos através das ondas curtas, na onda média, mas também através das nossas rádios parceiras que nos transmitem em Moçambique, Guilherme e Bissau e Cabo Verde e, claro, estamos igualmente na nossa página, voaportugues.com. Lembrando que também aguardo os seus comentários aqui no programa, mais à frente, eu espero que possa participar, deixando, por exemplo, a sua opinião. Dia mundial de luta contra a SIDA, acha que é uma luta que está a ser ganha ou não? O que os governos têm feito, têm sido suficientes, podem fazer mais. Será que há recursos alocados suficientes para combater e para lutar contra a SIDA? Contra esta doença pelos governos, tanto nos países africanos e língua portuguesa, como a nível internacional? São perguntas que deixo aí para participar neste programa aqui do Washington Fora de Horas. Quando são 8 horas e 33 minutos na capital americana, um pouquinho de chuva, melhorou agora. Ainda estamos com um dia fresco, a volta de 13 a 14 graus e por aí ficaremos. Enquanto isso, vamos começar em Angola, a equipe que realizou na passada quinta-feira a segunda autópsia dos restos mortais de Inocencio Alberto de Mato, detectou um orifício na cabeça de uma alugurada que sustenta a tese de que ele teve uma morte violenta. O advogado da família Zola Bambi afirmou à Voz América que ainda não recebeu o resultado da reavaliação da autópsia, mas que numa primeira apresentação denota-se uma morte violenta. A Procuradoria-Geral da República, num comunicado, dizia que, decorre em termos legais no serviço de investigação criminal, tendo a perícia concluído, no entanto, que Inocencio de Matos faleceu vítima de traumatismo craniano com fraturas nos ossos, resultando de ofensa corporal com objeto de natureza contundente, posição que é negada pela família. Como se lembra, nós falávamos com o pai de Inocencio de Matos, ele disse que ele terá sido tuturado pela Polícia e pede justiça. Para mais informações sobre este caso, visite a nossa página voaportuguês.com. Vejamos em Moçambique a notícia que marca hoje. Ontem à noite, o secretário de Estado da Província de Cabo Delgado anunciou que o governo pretendia construir cerca de 100 novas aldeias para as populações deslocadas pela violência na região nos próximos tempos, sem precisar, no entanto, um horizonte temporal de iniciar financiamento garantido. Armindo Ngunga assegurou que as aldeias terão os serviços básicos, como escolas, hospitais e espaços para lazer, de acordo com o projeto de modelo base já elaborado. Até este momento, o que estamos a fazer é encorajador, as pessoas já começaram a discutir este projeto nas regiões e estão animadas, disse Ngunga, sem dar mais detalhes. Lembramos que a violência armada em Cabo Delgado dura há três anos e já provocou cerca de duas mil mortes e mais de quinhentos mil deslocados que não têm alimentação, não têm habitação e estão, sinceramente, na capital provincial de Pemba. Também, se quiser alargar esta notícia, pode visitar a nossa página www.aportuguês.com e teremos uma reportagem alargada na nossa emissão de rádio a partir das 19 horas de Moçambique. A partir das 19 horas de Angola, também na nossa emissão de rádio, vamos desenvolver a questão da autópsia, autópsia independente feita ao corpo de Inocenso de Matos, que morreu no dia 11 de novembro em Luanda. Uma última informação estava a chegar sobre a questão de Cabo Delgado. Temos aqui uma informação quanto ao montante que o governo moçambicano estima para este projeto de criação de aldeias para deslocados de guerra, o deslocado da violência armada em Cabo Delgado. 71,5 bilhões de meticais é o montante que o governo decidiu destinar para o combate, para a criação dessas aldeias e assim acolher as pessoas que estão a fugir da guerra em Cabo Delgado. Enquanto isso, em Maputo, três homens foram detidos e indiciados pelo assassino de quatro pessoas da mesma família na província de Maputo, revelou a diretora provincial do Serviço Nacional de Investigação Criminal, Benjamina Chaves. As atenções resultam de operações efetuadas por aquele serviço, o CERNIC, mas ainda há muitas outras diligências por realizar, segundo o Chaves, as quatro vítimas, as quatro pessoas foram assinadas na noite do dia 21 de novembro, nas instalações de uma escola onde viviam nos arredores de Maputo, pai, mãe e dois filhos, assinados por um grupo com uso de instrumentos contundentes numa escola em Tchumen, onde o pai trabalhava. Não temos informações, a responsável Benjamina Chaves, do Serviço Nacional de Investigação Criminal, em Maputo, não dá informações sobre as causas desse ataque, algo que nós podemos desenvolver mais à frente. Em Cabo Verde, o grupo responsável pelo ataque de ransomware, a rede tecnológica privada do Estado, já foi identificado. Garantiu em conferência de imprensa o presidente do Conselho de Administração do NONZI, a Agência do Estado para as Grandes Tecnologias. Carlos Pina, o ataque, teve início na madrugada da passada quinta-feira e obrigou que a rede do Estado fosse desligada e alguns serviços estão indo offline, com uma situação que, segundo Carlos Pina, será resolvida em breve. A rede tecnológica privada do Estado sofreu um ciberataque naquela madrugada. O Centro de Monitorização da Rede, por volta das cinco horas da manhã, detectou os primeiros eventos, segundo Carlos Pina, concluiu que o ataque bloqueou alguns servidores, nomeadamente a estrutura de autenticação e alguns servidores que garantem serviço online. Mas o facto de termos de tomar a decisão rápida de desligar a rede garantiu-nos que aquilo que são os dados de soberania, os dados que garantem a conferência digital, se mantivessem intactos e sem nenhum tipo de ameaça disse Pina. No entanto, havia necessidade de se fazer uma avaliação de como colocar os servidores afetados em produção, para se garantir os serviços, porque nos servidores tem a ver com o fornecimento de e-mails da rede do Estado, segundo o diretor do NOSI. Depois de criada uma equipa de crise, foram convidadas duas entidades internacionais, especializadas na área, para trabalhar com a NOSI. E o diretor disse que estão a trabalhar em sintonia com a Procuradoria-Geral da República, que acionou as suas parceiras internacionais para fazer uma investigação forense, uma vez que os técnicos do NOSI constataram que esta ameaça tem uma origem identificada a nível internacional. É uma rede criminosa internacional que tem células espalhadas por vários países e não temos essa evidência, mas tem aberto a possibilidade que poderemos eventualmente ter alguma célula em Cabo Verde, disse o Presidente do Conselho de Administração do NOSI, Carlos Pina. Este é um assunto que também nós vamos começar a acompanhar, porque também, como disse aquele responsável, foram mapeados quase todos os computadores que foram infectados e esses computadores vão ser limpos, vão ser higienizados e não vão entrar na rede por agora, segundo o responsável do NOSI. Aqui na Voz da América vamos continuar com o Washington Fora de Horas, vamos aqui ver então quais são os nossos amigos que estão aqui, já muita gente a acompanhar o Washington Fora de Horas através do Facebook. Eu lancei uma pergunta logo no início, os governos estão a enfrentar da melhor forma a luta contra a SIDA, têm investido bem, têm atribuído recursos necessários, diga-nos lá então quais são, qual é a sua opinião sobre isso. Temos aqui alguns comentários sobre outros assuntos, por exemplo, Leitão dos Anjos Ferreira diz, estou ligado, também desde Luanda, o Brumar Luciano diz que o Inocenso de Matos é um herói nacional, ele diz as balas derrubam corpos, mas nunca os ideais, os seus ideais e convicções de Mangola libertam, nós daremos continuidade. Ele diz, desde Savimbia Carbono ninguém deixou a desejar, o espírito revolucionário está no seu auge, eu sei que lá onde estiveres estás orgulhoso, portanto uma referência aí o Inocenso de Matos, o jovem falecido morto, no dia 11 de novembro, nas manifestações de Luanda. Do Ceará chega o Brumar Luciano, portanto que está a acompanhar, ele acaba de escrever o seu Inocenso de Matos, ele está no Brasil. Quem mais temos por aí que está a acompanhar esta emissão? Vamos aqui ver se há uma outra página, temos aí o Domingos Julais Juliácea, que está também a partir de Moçambique, bem como o de Angola, temos o Alexandre Vasco e vários outros que estão a acompanhar, mas deixamos aqui o comentário sobre o Dia Mundial da Luta contra a Sida, aguardem então as suas opiniões. Nós continuamos a avançar aqui no Washington fora de horas, agora vamos para abordar a situação da Sida neste Dia Internacional da Luta contra a Sida. Na Guiné-Bissau, dados disponíveis e mais recentes dessa luta apontam que o país tem uma das mais altas taxas de prevalência de doença a nível da África Ocidental, estimada em 5,3%, equivalente a 44 mil pessoas. As mulheres jovens e grávidas são as mais afetadas, sobretudo no grupo etário entre os 19 e 49 anos de idade. As autoridades autoritárias estão a continuar a insistir que a prevenção é chave para combater a doença. No entanto, 15 mil e 500 dessas pessoas estão em tratamento com antirretrovirais, medicamentos que segundo os responsáveis de luta contra o VIH, a Sida, estão garantidos até o final deste ano. Aguarda-se agora o que poderá acontecer no próximo ano. Sempre há financiamento, mas às vezes o financiamento tem estado a reduzir devido, particularmente neste ano, à pandemia da Covid. Em Angola, a Sida mata anualmente 13 mil pessoas, com 26 mil novas infecções por ano, de acordo com as entidades Anaso e a ONU-Sida, as duas organizações chamam a atenção de todos para a gravidade desta doença em 2020, passou para o segundo plano devido à Covid-19 segundo a Anaso, bem como a ONU-Sida, no país há mais mortes devido à Sida do que a pandemia até agora, são 13 mil por ano. Nós temos uma reportagem alargada sobre este assunto na nossa emissão de rádio sobre Angola, Guilherme e Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Moçambique, a partir das 19 horas de Moçambique, 18 de Angola, 17 em Guilherme e Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas em Cabo Verde. Por exemplo, em Moçambique, mais de 2 milhões de cidadãos, segundo dados de 2018, vivem com o vírus de imunodeficiência adquirido, HIV, que provoca a Sida, mas pouco mais de 1.200 pessoas recebem tratamento antirretroviral. Um dos principais parceiros no combate ao HIV-Sida em Moçambique e também em Angola é o governo americano, através do plano de emergência do presidente para a livre a Sida, PEPFAR, lançado pelo presidente George W. Bush, que em 16 anos canalizou mais de 3 bilhões de dólares para tratamento, por exemplo, em Moçambique. Entretanto, os progressos alcançados começam agora a ter retrocesso para alguns por causa da inclusão da pandemia da Covid-19. O Centro de Saúde da Polana Caniço, onde está instalado um dos espaços de isolamento para doentes da Covid-19, já registrou óbitos de alguns pacientes por causa da combinação HIV-Sida e Covid-19. O HIV acaba a ser uma doença mais grave dos pacientes internados, porque o quadro clítico deles agrava-se em comparação com os outros pacientes, de acordo com especialistas de saúde naquele centro. Em São Tomé e Príncipe, os dados mais recentes apontam para uma taxa de prevalência de 0,5% que tem uma população estimada em 200 mil habitantes. Nos grupos de risco, a taxa de prevalência não ultrapassa os 2%. Bonifácio de Souza, coordenador do programa, afirma que as 840 pessoas que vivem com a doença em São Tomé e Príncipe, são todas apoiadas pelo governo. Temos entrevista com responsáveis da saúde e também do combate à SIDA e alguns estão a pedir, no entanto, um reforço do subsídio ou de apoio à alimentação, porque as pessoas não têm como se alimentar da melhor forma. Em Cabo Verde, dados do Comitê de Coordenação e Combate ao SIDA estima que existem 3.500 pessoas infetadas com HIV, sendo que 2.600 encontram-se em tratamento ativo com antirretrovirais, uma cobertura que ronda os 76%. A taxa de prevalência da população sexualmente ativa é de 0,6%, sendo 0,4% no masculino e 0,7% entre as mulheres. A secretária executiva do CCS SIDA, em entrevista à Voz América, disse que a maioria das pessoas em tratamento são mulheres, enquanto 87 são crianças. Nos grupos chamados de risco, como usuários de drogas, profissionais do sexo e pessoas com deficiências, estudos revelam que a prevalência é 2 a 6 vezes maior que da população em geral. Portanto, aí está um panorama breve à situação da SIDA nos países africanos de língua portuguesa. Temos uma série alargada hoje na nossa emissão de rádio, quero lhe convidar, portanto, para acompanharmos logo mais na nossa emissão de rádio, não das cultas, não da média, e também através de rádios parceiras, é Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e aqui no nosso site, veuaportugueses.com, vai ter um panorama geral desta situação nos países africanos de língua portuguesa, com entrevistas tanto responsáveis como, inclusive, as pessoas que vivem com a doença, que contam como é a via delas agora, onde há muito mais esperança do que no passado. Uma referência para a África do Sul, o vice-presidente do país, David Mabusa, alertou hoje para a continuação do aumento de infecções pelo HIV no país onde 7 milhões e 600 mil pessoas vivem com o vírus, em particular meninas dos 10 aos 14 anos. O nível de infecção continua a aumentar entre as jovens e existem muitos fatores que estão na base deste agravamento, incluindo a nova epidemia da violência do género e a falta de acesso à educação. Nós somos parte do problema, nós homens, salientou o governante africano. Também, na nossa emissão da rádio, vamos ter uma visão geral a nível do mundo de como está esta luta contra a SIDA, particularmente em tempo de pandemia. São 8 horas e 47 minutos aqui na capital americana e que tal viajar pelas redes sociais e dizer o que está trending nesse Giving Tuesday, ou seja, terça-feira de doar. Frequentemente o esterilizado com a hashtag Giving Tuesday para fins de Activision, refere-se à terça-feira a seguir ao dia de ação de graça nos Estados Unidos, que foi assinalado na passada quinta-feira. É apresentado como movimento de generosidade global, que libera o poder de pessoas e organizações para transformar as suas comunidades e o mundo. Por norma, nestes dias são criados altos objetivos em termos de doações e empresas e organizações humanitárias, criando também ações de solidariedade em benefício de causas ou de comunidades vulneráveis. No Twitter, a hashtag Giving Tuesday é a mais popular nesta terça-feira. E no Facebook? Falando em dar, está a chegar o Natal. Naturalmente, quem sabe de marketing já está em ação. Por exemplo, no Facebook, o post mais popular pertence a quem? Ah, o set, CR7, Cristiano Ronaldo, está a promover o seu perfume, CR7 Game On. Mais de 1.700 partilhas, mais de 14.000 comentários e reações. Já está perto de meio milhão no Facebook. Bom, eu não fui lá ver esse perfume. Não sei se é bom ou não. Temos mais à frente, mais trendings, logo mais aqui no Washington Fora da Horas. Fazemos uma viagem outra vez para o nosso Facebook, para ver se os nossos internautas estão a deixar aí os comentários que coloquei, uma questão aí, para ver se não respondem, mas, essencialmente, estão a deixar saudações e não comentários ao tema que eu coloquei sobre a luta contra a SIDA. Temos aqui muitos amigos que estão ligados, mas voltaremos mais tarde, para ver se temos comentários sobre a luta contra a SIDA, que leitura fazem do que os governos estão a fazer nessa luta contra a SIDA. Entretanto, porque também marca atualidade e marca este ano, temos que falar da Covid. As farmacêuticas Pfizer e Moderna pediram autorização hoje para o uso das suas vacinas contra a Covid-19 na Europa. As solicitações foram feitas à Agência Europeia de Medicamentos, a EMA, que pode decidir sobre o uso até o dia 29 de dezembro e 12 de janeiro, respectivamente, a depender dos dados sobre a qualidade, a segurança e eficácia das vacinas. Ambas as farmacêuticas já haviam pedido aprovação para uso em regime de emergência aqui nos Estados Unidos. A solicitação da Moderna foi feita ontem e a da Pfizer e da BioNTech no dia 20 de novembro. A eficácia da vacina da Pfizer foi de 95%, enquanto a da Moderna foi de 94%. Entretanto, em Angola, entre domingo e segunda-feira registraram-se 36 novas infecções pelo novo coronavírus e duas mortes. Os novos casos foram detectados em Luanda, Cabinda, Quansa Sul e Malanja. Ou seja, no total o país tem 15.139 infectados, é o segundo dos países africanos de língua portuguesa e lidera o ranking de mortos com 348 óbitos. Moçambique continua a ser lusófono com mais casos em África, 15.701, registrando mais 88 casos ontem e é o segundo em mortes, a seguir em Angola, com 131 mortes. Cabo Verde é o terceiro lusófono em casos e mortes, com 14 novas infecções de domingo à segunda-feira, o que fez um total de 10.761 casos e o país mantém 105 óbitos. As autoridades de saúde anunciaram que há 96% de casos recuperados. A Guiné-Bissau anuncia de segunda à segunda os dados e de ontem anunciou mais três casos da Covid-19 na semana anterior, uma vítima mortal. Sendo assim, não há muito aumento na Guiné-Bissau, de acordo com os dados do alto comissariado para a Covid-19. São também príncipe, não anunciou novos casos nos últimos dias, mantém 17 mortos e 991 casos. Entretanto, o governo prorrogou até 15 de dezembro a situação de calamidade no país, justificando que é preciso continuar a estabelecer um equilíbrio entre as medidas de âmbito sanitário e a necessidade da retoma econômica. Em África, registaram-se nas últimas 24 horas, mais 207 mortos e 7.559 casos. No total, o continente tem 51.915 óbitos, de pouco mais de 2.700.000 casos. A atualização, assim, da Covid-19 em todo o mundo, em particular, nos países africanos de língua portuguesa. São 8 horas e 52 minutos, estamos no Washington de Fora de Horas. Quero lhe lembrar que, mais tarde, na nossa dimensão de rádio, temos muita informação. E, se quiser ver, na nossa página tem também muita informação. www.voaportuguês.com, pode ler a notícia que eu dei. Em resumo, há momentos, autoridades criam aldeias para deslocados em Cabo Delgado. Temos a série da SIDA nos países africanos de língua portuguesa. E também temos uma nova série na nossa página. Moçambique, unidade nacional. Deixamos em divulgação. Em tempo de tanta violência em Moçambique, tanto no centro, violência atribuída a dissidentes da Renan, como no norte, em Cabo Delgado, atribuída aos insurgentes ligados ao Estado Islâmico. Podemos falar em unidade nacional? Acompanhe esta série, esta semana, na nossa emissão de rádio e também pode ver na nossa página. A unidade nacional, por exemplo, pode ajudar Moçambique a ultrapassar os seus desafios, diz Carlton Cariado, um analista que falou com a voz da América. Portanto, temos muita informação na nossa página. Se quiser conhecer, assim como também temos muita informação sobre as eleições americanas, sobre, em todo o mundo, basta visitar voaportuguês.com. Bom, e a propósito das eleições americanas, o presidente projetado e eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou ontem o nome da ex-presidente do Banco Central, a Fed, Federal Reserve, Janet Yellen, como secretária do Tesouro. Indicada para ser secretária do Tesouro e, se confirmada, será a primeira mulher a comandar o Departamento do Tesouro em 231 anos de história. E ela já havia quebrado uma barreira quando o ex-presidente democrata Barack Obama a escolheu para chefiar o Banco Central em 2014, a primeira mulher no posto. No entanto, ela foi deposta depois por Donald Trump, no final do primeiro mandato. O democrata também nomeou Nira Tandem, atual presidente do Centro Americano do Progresso, uma organização liberal de pesquisa e defesa de políticas públicas do Washington, para o cargo de diretor do Escritório de Gestão e Orçamento do Governo e, caso for confirmado pelo Senado, será a primeira mulher negra e a primeira sul-asiática americana a chefiar a agência. Uma nota interessante é que Joe Biden também nomeou o primeiro afro-americano nascido na Nigéria para vice-secretário do Tesouro. Wally Adeyemu tem uma longa trajetória em política econômica, ele vai ser, portanto, o segundo no Departamento do Tesouro. Também vários outros especialistas foram nomeados para esse pelotão econômico do governo de Joe Biden. No domingo, Biden e a vice-presidente eleita, Kamala Harris, tinham nomeado uma equipa de comunicação composta apenas por mulheres. Este é um assunto que vamos também avançar na nossa página hoje. Temos na nossa emissão de rádio, habitualmente, às terças-feiras, o Washington Política na América, uma rubrica assinada pelo João Santa Rita, que hoje traz também uma análise ao novo governo que, segundo escreve o João Santa Rita, marcado pela moderação e experiência com Obama, com muitas pessoas da administração Obama a integrar o governo de Joe Biden, que no entanto já disse que este aqui não é um terceiro mandato de Obama, é o primeiro mandato de Joe Biden. Portanto, acompanhe a nossa página, já pode ver esta reportagem, mas também na nossa emissão de rádio, logo mais, teremos esta informação, a análise do João Santa Rita sobre a política na América, o novo governo de Joe Biden. Entretanto, ontem mais dois estados deram a vitória, em Winskons e Arkansas deram a vitória a Joe Biden. O presidente Trump continua a dizer que a eleição foi uma fraude. No dia 14 será o dia final em que o Colégio Eleitoral vai votar no presidente, portanto, a partir daí, estará concluída esta polémica em torno da presidência americana. Uma notícia que dá a chegar-nos agora, um carro invadiu uma área fechada para pedestres na cidade de Trier, na Alemanha, e deixa dois mortos. A polícia pede para os servidores evitarem o centro da cidade. Prendemos uma pessoa e um carro foi também detido. Disse o departamento de polícia de Trier, numa rede social, duas pessoas morreram na primeira investigação e faz o apelo para não chegarem ao centro dessa cidade alemã. Um carro cinza e escuro invadiu a área da velocidade e algumas pessoas foram arremessadas para o ar devido ao impacto. Esta é uma notícia que estamos aqui a acompanhar e também uma mulher suspeita de manter fila trancada em casa por quase 30 anos foi presa na Suécia. Um homem de 40 anos foi encontrado num apartamento na região de Estocolmo com feridas infectadas, desnutrido e quase sem dentes. Esta é uma notícia também que está a fazer manchetes nesta terça-feira. No Iêmen, 10 civis, 7 crianças, 3 mulheres foram mortas e dezenas ficaram feridos em bombardeamento dos rebeldes úteis nos últimos dois dias naquele país em Taez. Duas raparigas, uma com nove anos, chegaram mortas ao hospital ontem à noite. Deram entrada ainda 7 feridos, incluindo algumas crianças, de acordo com fontes médicas. Na Venezuela, a Conferência Episcopal Venezuelana, a CEV, alertou pelo possível agravamento da crise com as eleições parlamentares do 6 de dezembro e instaram os políticos a unirem esforços para restaurar os direitos democráticos na Venezuela. O ato eleitoral convocado para 6 de dezembro, longe de contribuir para a solução democrática da situação que vemos hoje, tende a agravá-la e não ajudará a resolver os problemas das pessoas, dizem no comunicado os bispos da Venezuela. Manoide no desporto, Luís Hamilton, está fora do grande prémio de Sakhir. Em comunicado divulgado hoje, a Mercedes informou que o ETA, campeão mundial do Fórmula 1, testou positivo para a Covid-19 e, cumprindo o protocolo de isolamento que já está, não vai participar na prova no próximo fim de semana. A sua participação no último GP da temporada, no dia 13, em Abu Dhabi, no entanto, ainda dependerá de testes que vão ser feitos. Caminhamos para o final, vamos ver o que diz o YouTube hoje. Falando na plataforma de vídeo, YouTube, os videoclipes mais populares hoje são o body de Megan T. Stallion, a música faz parte do novo álbum da cantora Good News, o vídeo já atingiu 24 milhões de visualizações. No que toca a filmes, há o novo trailer de Boss Baby, sequela de DreamWorks, tem agora mais um filme, sob o título Boss Baby Family Business, o trailer já atingiu mais de 9 milhões de visualizações. Na nossa página mais lido é o texto do estudante morto em manifestação de 11 de novembro, foi a enterrar em Luanda. Quero lembrar que já ouviu falar de psoriasis, rosácea, eczema, dermatite, tantas outras doenças da pele. Como evitar, como identificar e como tratar? Este é o tema do nosso programa Angola Saúde em Foco na próxima sexta-feira. O doutor Clarin Dongala, especialista em dermatologia, é o nosso convidado. Uma boa oportunidade para colocar dúvidas e pedir soluções. Participe no Angola Saúde em Foco desta semana sobre doenças da pele. Basta enviar a sua pergunta para o nosso WhatsApp. Mais um 908-652-4584. Vou repetir. Mais um 908-652-4584. E assim terminamos esta emissão do Washington Fora de Horas. Quero relembrar que temos um especial sobre o Dia Mundial de Luta contra a Sida. Na nossa emissão de rádio, a partir das Rádias de Moçambique, 18 em Angola, 17 em Guiânia e Bissau, 16 horas em Cabo Verde, onde ocultam na média e se vivem em Cabo Verde. Moçambique e Guiânia e Bissau podem sintonizar-nos em várias rádios parceiras. Estamos também na nossa página. voaportuguês.com. Podem acompanhar-nos e ouvir-nos no telemóvel, no tablet ou no seu computador. A Voz América continua durante 24 ou 24 horas na nossa página voaportuguês.com. Ou então nas redes sociais. VOA Português é a nossa referência. Agora sim, vamos embora. Terça-feira, feliz a todos. Continuamos aqui na Voz América, no mundo VOA. Continuem também conosco, que nós temos todo o prazer em continuar a informá-lo durante esta terça-feira. Amanhã, estará aqui. Vamos, Miguel. Bom dia.